Olha, a gente começa a edição de hoje com uma notícia de Curitiba, viu? O ex-candidato à Prefeitura da nossa capital pelo PT e professor da Universidade Federal do Paraná, o Paulo Pusca, que estava desaparecido desde o dia 30 de outubro, segundo a família, apareceu hoje. Depois de várias informações desencontradas sobre o paradeiro dele, hoje, portanto, a polícia confirmou o ressurgimento dele. Em um post nas redes sociais, a esposa de Paulo Pusca informou que o professor e candidato à Prefeitura de Curitiba em 2020 teria sido encontrado. A polícia civil confirmou a informação. Em coletivo, a delegada da Divisão de Homicídio e Proteção à Pessoa deu detalhes dos últimos acontecidos. Segundo os familiares, ele não era visto desde a manhã do dia 30 da segunda-feira, então os familiares acabaram registrando o boletim de ocorrência. Iniciamos as diligências para tentar localizar a vítima, o Paulo Ricardo, e na data de hoje, após algumas diligências, nós conseguimos contato com ele e pedimos que ele viesse até a delegacia, já que havia um registro de boletim de ocorrência de desaparecimento em nome dele. Com a ida até a delegacia, o depoimento do professor foi colhido. Ele alegou que ele tinha saído de casa por problemas ou conflitos familiares, então ele queria ficar mesmo afastado e por isso ele havia saído e não estava atendendo as ligações telefônicas. Então ele veio até aqui, disse que estava íntegro, estava tudo bem, foi colhido a declaração dele e agora dado baixa no boletim de ocorrência de desaparecimento. Relembre o caso. Há dois dias, Paulo estava desaparecido. O anúncio do seu desaparecimento circulou nas redes sociais. Em publicação, o diretório do PT informou que estava mobilizando sua estrutura e esforços para buscas. Desde então, a família também realizava buscas em possíveis localidades. Um primeiro vídeo divulgado pela esposa de Paulo aponta que o último contato com o professor teria acontecido após ele pegar um Uber em direção a um restaurante. A corrida foi finalizada por volta das 10 horas da manhã, horário similar da última mensagem trocada. Aquele foi o último momento em que a esposa e os amigos tiveram contato com ele. Depois que ele sai, indo em direção a esse restaurante, ele acaba tomando outros rumos e não atendeu mais o telefone. Mas ele alega que fez isso porque não queria ser encontrado, não queria retornar por motivos de conflito familiar. Novas publicações levaram aos últimos desdobramentos. Ainda na manhã desta quarta-feira, um outro vídeo, agora divulgado pelo próprio professor em suas redes sociais, dava a informação que ele estaria bem. Estou em Piracuara, Clínica São Germão. Obrigado pela preocupação. Mas um novo vídeo divulgado por sua esposa falava que a polícia teria ido até o local indicado por Paulo e não teria o encontrado. A situação foi explicada pela delegada. Um amigo chegou a deixar ele ali, conversou com ele, chegou a deixar ele ali na frente da clínica, ele conversou um pouco na clínica, mas ele não viu necessidade. Ele alega também que o médico da clínica não viu necessidade de internação, então ele acabou saindo da clínica e foi encontrado. Depois de algumas horas a gente conseguiu conversar com ele. A apresentação foi por volta das duas da tarde. Com seu aparecimento e esclarecimento dos fatos, o caso é dado como encerrado. Pois é, mas no mínimo ficam muitas dúvidas com relação a esse desaparecimento do Paulo. Ele falou ali que foi por motivos familiares, imagino eu que ele deva conversar então com os familiares mais próximos, esposa, mais alguém ali de dentro de casa, para tentar explicar. Mas aí para quem é de fora desse convívio, nós a imprensa, os nossos telespectadores, todo mundo que acompanhou as notícias nas redes sociais, nos sites, enfim, por todos os meios, pela rádio, aí fica com dúvida do porquê então de fato ele fez isso. Ele sumiu e não queria ser encontrado. Mas enfim, resumindo a história, que bom que foi encontrado. Foi encontrado bem, sem ferimentos e nada de grave aconteceu com ele.